Música Deus, que Deus abençoe a todos Obrigado por essa presença numa terça-feira Aqui no Miguel Badra Onde todos aqui vieram por um grande motivo Não só a inauguração desse centro importante Um marco para a gestão ambiental de Suzano da região Um exemplo, tenho certeza, para o Estado Mas também pela figura do nosso homenageado Esse grande amigo que é o Edson Januzzi Quero antes disso cumprimentar a minha esposa Larissa Chiucci, nossa primeira dama Cumprimentar o meu parceiro, o Valmir Pinto Nosso vice-prefeito, secretário da cultura Cumprimentar esse grande irmão André do Prado Deixar um abraço também para o Márcio Alvino Deputado federal, que no posto está presente Está em Brasília Mas o André, sempre muito bem representando essa dupla Que faz muito pela cidade Muitas obras, muita coisa boa vindo para Suzano Nós vamos no sábado já adiantar Já convidar a todos, 10 horas do Mirambava Governador Rodrigo Garcia Presente conosco, fazer novos presentes O maior pacote de obras Da história de Suzano Lançado de uma única vez E uma delas, inclusive André Mas é né, é a Mário Covas aqui atrás Que também está sendo liberada Vai ser totalmente asfaltada Desde Tacuacetuba Até Poá Um pedido do André do Prado Um pedido do consórcio condemático Quando eu fui presidente E o André levou esse pedido E também vai ser atendido Quero também cumprimentar A Tana Bassi que está aqui Tana, obrigado Obrigado a você Obrigado à Secretaria Obrigado ao Governo do Estado Obrigado mais uma vez Eu tenho que enaltecer O Governador Rodrigo Garcia Que deixou Continuarmos com a obra E terminar Essa obra tão importante Que vai gerar emprego E oportunidade Obrigado também ao Eduardo E o Mendes Da Sabesp Que estão conosco Dantes parceiros também Aqui com a gente Essa noite Cumprimentar a Câmara Municipal Até porque ninguém faz nada sozinho Eu queria aproveitar A agradecer a Câmara Dessa forma, nessa noite Aqui de forma muito especial Não só pela aprovação do nome Mas pela aprovação De todos os projetos Que são feitos aqui na cidade Executivo Legislativo Andando lado a lado Então eu queria primeiro Cumprimentar O meu amigo Leandrinho Presidente Obrigado Leandrinho Obrigado a Jerice Leone Que está aqui Obrigado ao Jaime Siunt Obrigado ao Arthur Takayama Obrigado ao Zé Oliveira Obrigado ao Marcel Daong Obrigado ao Pastor Lázaro de Jesus Obrigado ao Márcio Malti Que está ali Obrigado ao vereador Maisena Que é do bairro Obrigado aos demais vereadores Que não puderam vir Mas também agradeço A todos aqui presentes Quero também agradecer Em nome do André Chang Todos os meus secretários Todas as pessoas presentes Agradecer também Rodrigo Garizo Que está aqui Na Associação Comercial Em nome da Cíntia Que estou vendo ali Nossa secretária Quero agradecer a todas as mulheres Aqui presentes E queria agradecer de forma especial André Também a sua equipe Agradecer a Solange Que nos ajuda muito Obrigado Mil Solange por você E a sua filha Lá em Sallesópolis Faz um grande trabalho Obrigada A nossa engenheira ambiental Queria agradecer a Giovana A Giovana estava aqui A Giovana aqui na frente Giovana Obrigado pelo seu trabalho Pelo seu MP Giovana É uma engenheira de carreira Da nossa prefeitura Mas vem fazendo um grande trabalho Junto com a demais equipe Seu nome é Giovana Quero agradecer A toda a equipe do meio ambiente Porque isso daqui Vai muito do trabalho de vocês Obrigado por tanta dedicação Queria também agradecer Os meus amigos Da nossa cooperativa A Indy Que está aqui conosco Da Univens Agradecer ao Alisson Que está ali também Que tomou posse No Rotary Club Ontem né Alisson Vai fazer um grande trabalho Lá também Esse é o Alisson Ele vai falar Da emoção Que sentiu No dia em que foi Empossado Como novo presidente Do Rotaract De Suzano Vamos ver? Fala alguma coisa aí Alisson Do dia de hoje O dia de hoje Foi esplêndido Pra mim Foi um marco Pra minha vida Foi um novo começo Eu espero que o Rotaract Clube Rotary De Suzano Seja um novo clube E renovado Porque é assim Quem vai ser Um beijo pra você Feliz de ter vocês Aqui no nome de vocês Agradecer Toda essa cooperativa Parceira Que nos ensina A cada dia E juntos Estão aqui conosco Também queria agradecer São filhos Leão Júnior Que também tem agenda cheia Fez questão de estar aqui Umidades aqui da nossa prefeitura Todos os dias Ele está assim de pensamento, está muito feliz, porque o West também, assim como o Leão, como o Motoclube, como o Rotary Club, aqui representado pelo Cláudio, pelo Abidiel, por todas as pessoas, por onde ele passou, ele foi grandes amigos. Quando eu olho aqui nessa plateia, nessa noite de terça-feira, vejo muitas pessoas, amigos e amigas, que tiveram um momento único com o Dr. Januzzi. Ele, como delegado, outro dia, vendo a carteira, aquelas antigas que a gente tirava, a carteira de habilitação, muitas delas com assinatura do Dr. Edson Januzzi. Trouxe aquela época, 18 anos, todo mundo queria dirigir, como hoje, o Dr. Edson Januzzi colaborou e ajudou muitos jovens ali na sua primeira carta, na sua primeira habilitação. Como delegado, uma pessoa exemplar, uma pessoa que honrou a carreira, honrou a Polícia Civil, honrou a segurança de Suzano e fez mais do que uma linda carreira, fez grandes amigos. Vejo muita gente aqui da Polícia Civil, muitos parceiros, delegados, investigadores, policiais, que vieram aqui não por obrigação, vieram aqui por amizade, por respeito e por carinho ao Dr. Edson Januzzi. Como secretário, foi um grande parceiro. Lembro que, quando eu cheguei na prefeitura, procurando pessoas para trabalhar conosco, depois de um tempo formado, e todo governo passa por mudanças, nós tivemos a grata satisfação de poder contar com o Dr. Edson Januzzi no nosso quadro na prefeitura. E quando eu chamei ele, Danilo, falei para o seu pai, falei, Dr. Edson, tenho um desafio para o senhor, mas não é na área da segurança. Começou lá na controladoria, trabalhou conosco, e depois teve essa oportunidade junto ao meio ambiente. E ele, como delegado, conhecedor da lei, como poucos, de pronto, ele não destubiu, ele falou, Robico, conta comigo que eu vou te ajudar. Pedi para a Solange, dar uma força de empreendedor, Solange técnica, toda a equipe, abraçou seu pai com tanto carinho, com tanto respeito, com tanta dedicação, até, porque tem um lema na vida, a gente, na vida a gente não sabe tudo, mas uma coisa que o Dr. Edson sabia fazer muito, e isso é prova essa noite, são os amigos, o Dr. Edson sabia fazer muitos amigos. E ele abraçou o time do meio ambiente, e muitas vezes, Danilo, muitas vezes, quando eu vim aqui nesse prédio, ele sendo construído à noite, e durante o dia, junto com a Solange, junto com a equipe, nós vínhamos sozinhos, eu, seu pai, mais um amigo, mais uma pessoa que me acompanhava, e esse prédio foi sido moldado, diferenciado, automatizado, pensado, lógico, com muito carinho, pelo seu pai, pelos técnicos, e seu pai sempre presente. Você vai ver ali atrás uma plataforma, eu sei se o Maisena até vinha comigo um dia, ali na plataforma, a gente pensando como seria automatizado, pensando nas esteiras, eu lembro, cada minuto, cada dia, dessas visitas que eu tinha com seu pai aqui, e com canteiro de obra. O pessoal da obra já conhecia seu pai, o Dr., tudo bem, como é que está? Está chegando na obra, viu, vem, abri a porta, sabia o que estava acontecendo. Seu pai acompanhou muito essa obra. Lógico, por um destino, infelizmente, perdemos várias pessoas, e a única certeza na vida que nós temos, é que um dia a gente vai passar dessa para uma outra, independente de religião, independente de qualquer coisa, nós vamos passar dessa, é a certeza na vida. Infelizmente, o tempo a gente não sabe, e é Deus que sabe o tempo. Mas, como o deputado André disse, seu pai, eu tenho certeza que cumpriu a missão. Que uma quantidade dessa de amigos, de parceiros, de pessoas que guardam no coração a figura do Dr. Edson Janusse, e lógico, a gente não queria que ele partisse, como muitos, a gente não queria que ninguém partisse, na verdade, pelo Covid, mas, infelizmente, aconteceu, e a gente nunca pensou, Terezinha, Danilo e Leandro, que a gente ia dar o nome a esse prédio, até que o seu pai deveria estar aqui inaugurando, que era ele que pensou, junto conosco, junto com todos. Mas, o destino, não é a gente que escolhe, é Deus que escolhe, mas tenho certeza que o Dr. Edson, onde ele está, de coração, de alma, de pensamento, ele sempre vai estar conosco. Ajudou muitas pessoas, e essa noite é muito especial para mim, para minha família, porque a gente pôde convidar vários amigos, para fazer justiça a não só um grande parceiro, não só um grande brother, como ele falava. Um cara que fez muito, mas fez muito, e eu fico muito feliz quando eu posso entregar um prédio, e denominar o nome, para eternizar o nome de pessoas que, por trás daquela nomenclatura, daquela certidão, tem história. E seu pai, seu marido, Terezinha, tem uma grande história com Suzana. Então, a vocês, meus agradecimentos, meus parabéns, é uma honra poder ter o nome do meu amigo, Dr. Edson Januzzi, nesse prédio. E eu queria entregar para vocês, por último, o último detalhe que faltou no prédio, para que vocês, família, escolhessem, você, Danilo, Leandro, os irmãos, pudessem escolher, para vocês colocarem esse presente. Não vai com vocês, ele fica no prédio. Mas eu queria que vocês abrissem, e vocês vão colocar, lá na nossa administração, que é o último tijolinho que falta desse prédio aqui. Pode? A música em si não tem nada a ver com o momento, mas tem, que é a música que ele mais pedia para a gente cantar, quando a gente estava junto. Toda vez que a gente estava junto, ele falava, a gente quer dar essa música. Então vai ser essa música. Eu acho que, quando o Gil pediu, faz uma música, foi a primeira que me veio à mente. Então eu acho que vai ser, vai ser bem colocada essa música, nessa homenagem que a gente vai fazer, né, Leandro? Com certeza uma ótima noite a todos. Essa foi a homenagem mais merecida que eu já vi até hoje, em toda a minha vida, nos meus 35 anos. Doutor Edson Januzzi, você falou uma coisa que me marcou demais. Ele deixou muita gente, óbvio. Eu e meu pai e minha família, com certeza. Então, esse monumento, esse prédio aqui, está entronizando essa pessoa tão especial para nós. E aqui a homenagem vai acabar com o que ele mais gostava, né? Que era com música. Vesta, música... Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer Que foi engano Você tá comendo o quê? Que não sente mais nada por mim Tem outros planos Quem sabe com o tempo eu me acostumo ficar Sem você Mas eu sei Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Eu te amo Eu te amo E tanto quando a gente ama Só que eu ver o bem Você vai embora Eu vou ficar chorando Mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer? Mas eu sei Ride doer Ride doer Eu te amo Eu te amo Eu te amo E tanto quando a gente ama Só que eu ver o bem Você vai embora Eu vou ficar chorando Mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer? Mas eu sei Vai doer Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída No meu canal Marilza Caria Inscreva-se no meu canal Por que não agora? Marilza Caria